Obrigado, senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Certamente a questão da violência é uma das que mais aflige a população da nossa cidade e do nosso Estado. Desde que eu assumi o mandato, eu ocupei várias vezes a tribuna dessa Casa para defender a tese de que o único caminho para nós efetivamente combatermos a violência no nosso país, no nosso Estado e na nossa cidade é através da diminuição da desigualdade social. Várias vezes eu falei aqui, se matar bandido reduzisse a violência, o Brasil seria o país mais pacífico do mundo, porque nenhum país do mundo mata tantos criminosos como o nosso país. Já repeti aqui várias vezes, se prender bandidos servisse para diminuir a violência, nós teríamos que ser o quarto país mais pacífico do mundo, porque nós somos hoje o quarto país que mais prende em todo o mundo. A violência do Estado, seja através da letalidade de seus agentes ou seja através do encarceramento em massa, não servem para reduzir a violência, nunca conseguiram fazer cair a violência. O projeto apresentado pelo vereador Jorge Manaia também não vai ter nenhuma efetividade. Como prender e matar não resolve, divulgar a cara dos criminosos para aumentar a capacidade do nosso Estado de prender ou de matar, não vai resolver. E pode, no final das contas, ser um tiro no pé. Imaginem, a gente andando pela cidade do Rio de Janeiro, o que vai dominar a paisagem do mobiliário urbano? A foto dos criminosos, os cartazes de procura-se, como se estivéssemos numa cidade do Velho Oeste dos Estados Unidos? Acho que o projeto apresentado não vai contribuir para diminuir a violência e pode, ao contrário, ajudar a banalizar a violência, a naturalizar a violência, a fazer com que nos conformemos de viver numa cidade com cara de Velho Oeste e com índices de violência de Velho Oeste. Eu gostaria de pedir, com todo respeito que eu tenho ao vereador Jorge Manaia, mas eu gostaria de pedir que os vereadores e as vereadoras dessa casa reflitam se esse projeto de lei vai servir realmente para diminuir a violência na nossa cidade ou se esse projeto vai servir única e exclusivamente para fazer do Rio de Janeiro uma cidade mais feia, mais triste, mais dominada pelo ambiente da violência. Para nós, efetivamente, combatermos a violência no Rio de Janeiro, o que a gente precisa fazer é com que os nossos jovens, ao chegarem na adolescência não tenham que viver o dilema de ser escravos, iguais aos seus pais, trabalhando duro, sem ganhar nada em troca ou levar a vida de bicho solto, curta, mas divertida, curta, mas com prazeres, curta, mas não uma vida de escravos. Os países pacíficos do mundo não têm um policial em cada esquina, não têm cartazes de procura-se espalhados pela cidade. Os países que não são violentos no mundo não submetem a sua juventude a esse dilema. Os países pacíficos do mundo são aqueles países que, quando o jovem chega na adolescência, ele pode acreditar que, se ele estudar e ele trabalhar, ele vai viver com dignidade. Enquanto nós negarmos a juventude brasileira essa certeza de que o estudo e o trabalho garantem uma vida digna, os nossos presídios podem prender mil vezes mais pessoas, os nossos policiais podem matar mil vezes mais pessoas, as nossas esquinas podem ficar cobertas de cartazes de procura-se e a violência não vai arredar pé. Saímos do Fusquinha e do 38, estamos na era do caveirão, do fuzil, do caveirão aéreo. A violência diminuiu na nossa cidade? Não diminuiu. A polícia no Brasil e no mundo é incapaz de resolver o problema de segurança pública provocada pela desigualdade social. A polícia pode servir, sim, numa sociedade onde as pessoas vivem com dignidade, a polícia pode ajudar a reduzir os índices de violência. No Brasil, não. Matar, prender, espalhar cartazes não são suficientes, porque não resolvem o dilema dos nossos jovens, que têm que escolher entre serem escravos ou serem criminosos. Por isso, eu peço que o projeto seja rejeitado.